Então, nós temos uma proposta pra você, que é você entrar nesse processo de sete semanas, em que a gente vai estar trazendo semana a semana alguma consciência sobre cada chakra, e algumas dicas pra você trabalhar cada chakra na tua vida. Então, a proposta não é entrar muito num... numas aulas conceptuais e teóricas, é trazer bem pra prática esse trabalho de chakras. E o que que é, na verdade? O que que são os chakras? Então, a ideia é que nós somos energia vivendo nessa matéria, expressa em matéria. Mas os chakras são os vórtex energéticos que acontecem dentro da gente, que estão todos interligados, e a forma como a nossa energia se move no nosso sistema. Então, compreender, ter consciência de cada energia dentro de nós, vai fazer com que a gente consiga viver na nossa vida de forma mais autêntica, mais saudável. Então, nós vamos repartir essa nossa energia em sete chakras. A gente tem muito mais do que isso, mas os sete chakras principais. Sendo que todos eles estão conectados, então quando eu trabalho o meu primeiro chakra, eu tô trabalhando também todos os outros, por consequência, tá bom? Mas a ideia é primeiro ganhar consciência sobre cada pequeno aspecto, pra que depois eu me possa mover como um todo, de forma mais equilibrada. Então, a partir do domingo, a gente vai começar a lançar várias dicas e informação sobre cada chakra, pra você começar a se questionar na tua vida, no teu dia a dia, como que tá essa energia ligada, por exemplo, à questão da matéria, da abundância, como que você tá vivendo os teus relacionamentos, as tuas emoções, como que você tá vivendo o teu propósito de vida, a tua verdade, tudo isso, né? Então, cada semana a gente vai estar focando mais no chakra, num tipo de energia, trazendo várias dicas pra que você possa trabalhar todas elas no teu dia a dia. E a ideia é que você nos acompanhe durante esse processo. Aguardamos os teus feedbacks, questões, coisas que você sinta que você precisa de trabalhar, são muito bem-vindas, vai nos inspirar a trazer mais conteúdo pra você. e esperamos que você nos acompanhe. Um beijo grande e obrigada por assistir.